Fala pessoal, beleza? É o seguinte, o inscrito João Vitor entrou em contato comigo via WhatsApp e disse que o pai dele só tinha disponível R$ 1.500 por um PC e o objetivo dele era jogar apenas o Free Fire. E apesar do orçamento ser abaixo do que eu esperava, eu consegui montar uma máquina que consegue rodar o Free Fire. E galera, impressionante, a máquina está toda apta para os grandes futuros e eu vou mostrar isso pra vocês. E pra começar pessoal, o computador do inscrito João Vitor aqui, a gente começa pela gabinete que eu escolhi da marca Aerocall, o modelo Bolt. Já é, apesar dele estar pagando barato em um computador, ele já vai levar pra casa uma gabinete game. Eu poderia sim ter pegado uma gabinete de R$ 100 mais barato, mas e aí? Ia pegar uma gabinete daquela de escritório que não tem espaço pra quase nada, que é totalmente fechada, que não é bonita? Eu preferi fazer ele pagar R$ 185 no gabinete dessa, né? Porque é uma gabinete que já tem a tapa lateral em acrílico, já vem com alguns fãs, já é por dentro delas, já vem que tem as partes estéticas. No caso, já tem um compartimento pra esconder os cabos, pra não ficar aqueles cabos aparecendo que fica ridículo no computador. Já tem aquela opção pra gente esconder a nossa fonte, que eu falo de esconde tatu. Já suporta, galera. Sabe quantos fãs? Oito fãs, cara, de 12 centímetros. Oito fãs! Já pensou oito fãs com LED aí dentro dessa máquina, cara? Fica um negócio sensacional. Na parte do topo dela ali, já vem com filtro de poeira. O painel frontal já vem com a porta USB 3.0. Então é uma super gabinete que, futuramente, se caso ele queira comprar a Alter Cooler, essa gabinete vai ser compatível. Se futuramente ele quer pegar uma placa de vídeo grande, vai caber dentro dessa gabinete. Ah, futuramente ele quer botar dois SSD. Tem espaço pra botar dois SSD. Então é uma gabinete já apta para o piguetes futuros. E nenhuma peça aqui foi pega por acaso. Óbvio que eu tenho a limitação do orçamento, infelizmente. Mas essa máquina dá pra melhorar ela toda futuramente, tá? Primeiro passo é a gabinete. Segunda peça aqui do nosso computador. Não tinha outro processador pra eu pegar. Tive que pegar o Atron 200GE. Ele já vem com a placa de vídeo integrada, que é ela que iríamos utilizar pra rodar o Free Fire. Eu vi alguns testes na internet, tá? Você vai conseguir rodar o Free Fire no Ultra sem as sombras ativadas. Aí você consegue, pelos testes que eu vi. Agora, no Ultra, com a sombra ativada, infelizmente, não tem como. Eu, particularmente, eu que sou... Já fui um jogador profissional de game, eu sei que a sombra só atrapalha. Sombra, pra mim, é uma coisa só bonitinha. Mas se você tá jogando Free Fire ali pra ser o melhor, eu acho que desativando a sombra é o mais certo a se fazer. Então, quem joga Free Fire, comente aí se eu tô certo ou não. Sceramente, eu acho que isso aí não vai ser um problema pra ele, né? Apesar também pelo preço que ele tá pagando. Não é questão desse orçamento, galera. É que, por causa de R$120, ele já pegava a máquina com o Ryzen 3 2200G, que era muito mais viável. E foi essa a configuração que eu mandei pra ele. Só que ele disse, cara, meu pai falou que é R$1500 e não tem conversa. Então, por isso, pessoal, que eu tive que escolher o Atron 200GE. É um processador ruim, Jefferson? Não é um processador ruim. Mas já é um processador limitado. Alguns jogos mais pesados, ele não vai dar conta. Mas aí, tem a solução futuramente, caso você tenha grana, porque a nossa placa-mãe que eu escolhi é da marca Biostal, modelo A320MH. Ela tem dois slots pra memória RAM, suporta até 32GB. E se você atualizar a BIOS, já suporta até o Ryzen 9. Se liga, essa placa-mãe, segundo a fabricante, dentro do site oficial dela, ela disse que suporta até o Ryzen 9 3900X. Óbvio que se você for comprar um processador desse, eu já indico, você pega uma placa-mãe mais parruda. Mas é só pra vocês terem uma ideia, que suporta qualquer processador da AMD atualmente, essa placa-mãe, se você atualizar a BIOS. Então, futuramente, caso ele queira pegar um Ryzen 5, já dá pra pegar sempre essa troca-placa-mãe, cara. Olha que bacana. Jefferson quer ter 16GB de memória RAM. Pô, tem como você botar até 32GB. Eu falo 16 porque é mais comum. Mas se ele quiser botar 32GB de memória RAM, tem como. Essa placa-mãe, inclusive, os slots dela, suportam memórias de até 2667MHz. Então, já é uma memória RAM boa, cara. Que é até normal, é padrão, 2666MHz, né? 2067MHz, fala aqui, mas padrão é 2666MHz. Geralmente, a galera compra de 2400MHz, que até, no caso do nosso vídeo, eu vou utilizar uma de 2400MHz, tá vendo? Então, apesar do PC ser simples, está todo apto para pegar os futuros. E lembrando pra vocês que todas as peças vão estar na descrição desse vídeo e também está disponível no WhatsApp. Faça igual o inscrito João Vitor, vá lá, quer comprar um PC agora, final do ano, pode chamar lá que é de graça. Só peço o seguinte, cara, se você for comprar um PC daqui a cinco meses, não adianta você entrar em contato comigo lá. Porque assista dois vídeos meus de dois meses atrás, vocês vão ver uma coisa. Está tudo desatualizado. Eu mesmo, final desse ano agora, eu vou estar excluindo todos os vídeos que eu postei ano passado. Pelo menos da metade do ano passado para trás, eu vou estar excluindo tudo. Porque está tendo muito vídeo atualizado, a galera está vindo para os vídeos bem desatualizados lá. E vem no WhatsApp falar coisas nada a ver, tipo coisas que nem valem mais a pena, entendeu? Porque naquela época vale a pena, mas hoje em dia não vale mais. Então por isso que é importante vocês sempre assistirem vídeos atualizados e mais importante é chamar no WhatsApp. Mas só chame se você for comprar por agora. Porque dá trabalho. Por exemplo, deu trabalho para montar uma máquina de R$1.500 aqui para o inscrito. Tive que fazer vários testes, tive que fazer várias combinações. Será que essa aqui era a melhor? Então tive que ter certeza. Então não é simplesmente eu chego lá para o site da Amos, falo PC Gamer de R$1.500. E aparece uma lista. Não, eu que fiz essa lista. Tive que assistir vários vídeos, vários testes. Tive que entrar em contato com alguns colegas meus para ver se eu estava certo. Porque eu sempre fico com aquele pé atrás, entendeu? Então para ter a máxima de certeza possível é que o meu seguidor ali vai estar comprando o melhor, cara. Então não adianta nada eu ter um trabalho desse para daqui a 5 meses eu ter que fazer o trabalho tudo de novo para você, entendeu? Então só entra e contato comigo caso você for comprar o PC por agora. Não tem problema, eu vou te ajudar. Memória RAM eu peguei 2 pence de 4GB da Maca King. Estou modelo HyperX Fury com a frequência de 2400MHz. 2 pence de 4GB para formar 8GB para fazer o Dual Channel. Super importante o Dual Channel já que o nosso PC aqui iremos utilizar uma placa de vídeo integrada. Nossa máquina não vai utilizar HD, vai utilizar apenas SSD. A magia do SSD é você ligar o computador em segundos. Você que nunca usou SSD na sua vida, nunca viu uma máquina funcionando com SSD, SSD liga o PC em segundos. Você chega em sua casa, bota o PC para ligar. Antes de você tirar o segundo sapato o PC já está ligado. Eu acho isso incrível. Então para mim HD é uma coisa já ultrapassada. HD para mim é secundário. Para mim tem que ter SSD. HD, não deu para pegar um maior, tive que pegar um 240GB, mas o suficiente para ele instalar o Windows, para instalar o Free Fire dele e até outros jogos se ele quiser. Preço R$180,00. Inclusive essa máquina galera, dá para rodar até o PUBG Lite. Tem testo isso aí na internet. Roda o PUBG Lite a 60 frames ali no low, 60, 80 o tempo todo. Para mim dá para rodar, jogar de boa. Jogava Rush com 12 FPS. Se for para se divertir dá. Ah, quero virar profissional. Aí é outra coisa, você tem que juntar mais dinheiro. Mas se for para jogar apenas para se divertir dá de boa. Outros jogos também, vários outros jogos. Fonte, peguei da marca Aerocode, 400W, 180 Plus, branco, antes de me xingarem. Não tinha como pegar da Game Max, não tinha como pegar da COSAI, porque o orçamento dele não permitiu. Eu tinha R$1.500,00 no máximo. Não tinha como, meus amigos, não tinha como. Mas essa configuração dele vai usar muita pouca energia. Só para vocês terem ideia galera, o TDP do processador é de 35W. Não tem placa de vídeo dedicada aqui, meu filho. Então é mais do que o suficiente essa fonte. Vai segurar de boa essa máquina aqui. Beleza? Está na tela para vocês todas as peças e preços atualizados. Eu esqueci de falar ali um cabo de força, mas se é besteira, é opcional ali. Às vezes a pessoa tem em casa. Eu já deixei na lista dele, acho que ele vai pegar 20 contos. Está aí na tela para vocês também, ela está no finalzinho ali. É a máquina que vocês vão ver aí que deu. Bota lá redondar logo para R$1.500,00. Uns fretezinhos ali que ele vai ter que pagar umas besteirinhas. Entendeu? O link está na descrição. O link único. E eu quero que vocês comentem aí nos comentários aí. Façam um comentário de qual orçamento que vocês querem aí que eu faço. O Pego de Futura se fazer nessa máquina. Sei que vocês vão perguntar. Cara, pagando barato, sinceramente, não tem nada a melhorar aqui. Se fosse ele, eu juntava logo um dinheiro e pegava logo uma placa de vídeo dedicada. Quem sabe até ele utiliza o Aliexpress para pegar um pouquinho mais barato, uma usada mesmo. Não tem problema. Isso aí eu vou falar com ele lá para a gente agilizar isso aí. Qualquer forma, o contato dele está lá salvo, assim como ele deve ter salvo o meu. E qualquer coisa, futuramente, ele entra em contato comigo, viu, João? Pode entrar em contato comigo futuramente aí, você conseguir mais dinheiro que a gente organiza aí certinho a sua máquina. Beleza? Então o vídeo vai terminar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo meus vídeos. Muito obrigado. O canal está batendo recorde, onde foi recorde de visualizações e de inscritos. Foram uns 96 novos inscritos e 4.400 views em um único dia, cara. Record. Totalmente recorde. O recorde anterior, isso foi um dia anterior. Foi no sábado. No sábado, eu fiz até um post lá no YouTube, lá na Arba Comunidade. Inclusive, acesse a Arba Comunidade, estou botando coisa lá direto. Onde bateu 4.100 visualizações. Antes de 4.100, o recorde era 3.700. Então, sábado foi para 4.100. E segunda-feira agora foi para 4.400. Então, muito obrigado para vocês aí. Então, valeu. Falou. Fui.